Fala galera, beleza? Alguns vídeos atrás eu trouxe o top 10 suculentas de fácil cultivo e hoje então eu vou trazer pra vocês o top 10 dos cactos Então eu fiz uma seleção aí de 10 cactos que praticamente não tive dificuldades em estar cultivando ao longo desses anos São cactos aí que se adaptaram bem ao ambiente em que foram expostos e também praticamente não apresentaram pragas, fungos, etc Ou seja, são plantas que tendo as necessidades básicas de luz, água e um solo adequado vão crescer, desenvolver, tudo de maneira tranquila Bom, então vamos conferir aí no vídeo os 10 cactos de fácil cultivo Bom, o primeiro cacto que eu trago pra vocês é o Brasiliopuntia brasiliensis Ele é um cacto do tipo palma e a única dificuldade que eu tive com esse cacto foi o ataque das coxonilas mas que foram facilmente assim tratadas Fora isso, esse é um cacto que nas condições adequadas vai crescer rapidamente sem maiores problemas Bom, o próximo cacto é o Paródia Lening House ou Notocactus Lening House Esse daqui também eu não tive problemas em estar fazendo o cultivo dele A única coisa que ele é mais sensível é com o excesso de água que pode causar a podridão do cacto Mas eu não tive nenhum problema a esse respeito Bom, esse daqui é um cacto bem conhecido O Melocactus Entneri ou Coroa de Frade como a maioria do pessoal conhece Ele também é um cacto muito resistente Comigo aconteceu de uma única vez ele sofreu um ataque de coxonila mas foi bem pouco E daí eu fiz o tratamento e nunca mais apareceu Então é um cacto aí que você pode estar cuidando tranquilamente Esse daqui também é um cacto bem comum O Ecnopsis de Amaecerios ou o popular cacto amendoim Esse daqui também é um cacto que se adapta muito bem aos ambientes ficando mais verdinho na sombra e mais avermelhado no sol E o único cuidado que se deve ter mais atenção é com o excesso de água O próximo cacto é o Sereus de Amacaru Família Monstrosa mais conhecido como Cacto Monstro Esse daqui também é um cacto muito resistente A única preocupação desse cacto é na hora de tirar mudo que precisa ser feito o corte no cacto sendo preciso então que seja feita uma cicatrização correta para que ele não seja atacado por fungos Daí você pode estar usando a canela que ajuda bastante nisso O próximo cacto então é o Lobiviaracna Canta Esse cacto aqui eu também nunca tive nenhum problema com ele Aliás quando eu comprei ele ele veio sobre um cavalo sobre aquela pitaia e eu fiz a remoção e o cacto continuou crescendo se multiplicando normalmente Bom, esse daqui também é um cacto do tipo palma o Nopalia coxenilífera e esse daqui também eu não tive maiores problemas com ele O maior cuidado que você deve ter é com a água também porque geralmente esses tipos de cactos são mais susceptíveis aos ataques de fungos Bom, o próximo cacto é o Equinops Oxigona mas pra mim ele poderia ser conhecido como o Mãe de Mil dos Cactos porque ele dá muitas mudas e esse daqui também é um cacto muito tranquilo ele vai bem em praticamente todos os ambientes e pra mim é um dos meus preferidos por causa dessas flores aí que ele solta é muito lindas mesmo Ah, e como os outros cactos a preocupação maior é em relação à água Bom, esse daqui eu acredito que seja o mais conhecido do Brasil o Cereus Jamacaru ou o Mandacaru esse daqui dispensa qualquer comentário aonde você for você encontra o Mandacaru e ele está lá crescendo livre, leve e solto sem nenhum problema pra mim esse daqui é um dos mais resistentes tanto em relação ao clima como ao ambiente Bom, por último o Mamilaria prolífera é um cacto que dispensa praticamente qualquer tipo de cuidado ele resiste muito bem a qualquer tipo de ambiente clima eu nunca sequer tive nenhum problema com esse cacto ele realmente é um cacto muito fácil de cultivar e é perfeito pra quem está iniciando aí no cultivo de cactos Bom galera, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo ele ficou um pouco diferente eu trouxe um pouco de comentários aí sobre cada cacto aí que eu escolhi espero que ajude aí na escolha de quem está começando agora o cultivo de cactos mas eu também quero saber a opinião de vocês quem tiver algum desses cactos comenta aí se são fáceis mesmo ou tiveram dificuldades Bom galera, então é isso se gostarem do vídeo não esqueça de deixar o seu joinha deixe aí também sugestões para os próximos vídeos compartilhe aí nas redes sociais e isso é tudo então valeu! comenta aí